Se inscreva num biel, se inscreva num biel Chegamos em mais um vídeo aqui no Skin Joker, no jackpot maravilhoso E eu quero que você assista até o final desse vídeo Porque eu vou me acabar de apostar nesse site Escuta o que eu tô te falando, meu amigo Esse vídeo promete, então assiste até o final Que vai ser show de bola, ó Vamos fazer o seguinte, ó Tem um jackpot aqui que já começou meio devagar Não, devagar não, porque tem mais de 150 reais, né? Então não é devagar Quem vai começar rápido vai ser um biel, ó Vou começar com 3 headlines, já pronto pra jogar Eita, entrou um cara com 7 dólares ali, ó Deixa eu aceitar a oferta Você vem aqui, clica em aceitar Vai aparecer aqui a paradinha da Steam Você já confirma tudo certo Esquema de jackpot é o seguinte Você já deve até conhecer, galera Você, quanto mais aposta, maior é a chance de ganhar E é assim que funciona esse site Olha que beleza, 105 dólares Eu não vou conseguir entrar nesse Não vai dar pra entrar nesse Infelizmente eu vou entrar no próximo Mas sem problemas Vamos ver quem vai ganhar esse daqui, ó 105 dólares Vixe Maria Cruz do Scredo É muita coisa, né? Olha só Vamos ver quem vai ganhar Quem será Ih, caramba Foi o Brian Sandy E detalhe, galera Ele não foi o cara que apostou mais, ó Ele só apostou 15 dólares E conseguiu levar mais de 100 doletas pra casa Esse site é muito louco por causa disso Não é sempre que você ganha É, tem que tomar cuidado Por isso que Às vezes com pouca coisa você pode ganhar muito Apostei aqui 3 AKs, linhas vermelhas E vamos esperar aí a galera colocar no pote, né? Começou a encher de gente, galera Olha lá Já tem um cara que colocou 9 dólares Ponto 7 Outro colocou 5.8 12.7 E 6.07 Um biel Foi o que mais colocou Não mais Porque teve um cara que colocou 25 dólares aqui, ó 24.9 E outro maluco que colocou 46.98 Galera Vixe Maria Ih, caramba Entrou mais um com 5.23 Entrou outro com 18.3 Está bombando A gente começou com o pote aqui fervendo Logo no começo Olha só Entrou o cara Que arma que é essa aqui? É a Mesh Industries Vixe Maria 150 dólares Equivale aí a mais ou menos Sabe quanto? 450 reais É agora Vai um biel Vai Eita o cara pôs uma faca, galera Não acredito Vai um biel 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 Seus gramados Nem aparecer Você aparece ali Que droga O cara ganhou E apostou 5 dólares Filha da mãe Com 1.96% de chance Não acredito nisso, cara Não acredito nisso O cara ganhou com nada de chance Que cagão Que cagão Vamos lá Um biel vai apostar pouquinho agora Porque é aquilo É aquilo Funciona assim Quanto menos você aposta Às vezes você ganha bastante E o cara ganhou Não acredito nisso O cara ganhou muita coisa Ganhou 300 dólares, galera É muita grana Pra apostar só 5 dólares Esse aí se cagou, hein Esse aí se cagou Tá todo mundo falando um monte ali no chat Olha lá Todo mundo rindo Todo mundo rindo Que coisa, hein Que coisa Que coisa, galera O cara teve um treco Olha lá Tá todo mundo falando ali no chat O Javi teve um ataque cardíaco agora O cara com certeza teve Bom, apostei ali Uma 5'7 Macaquice, né Stat track E uma gama case Vamos que vamos Vamos torcer aqui Pra que dê tudo certo agora Um biel Fez uma aposta bem de levinho Teve um cara que colocou o que? Colocou um music kit Vixe Maria Vixe Maria Agora, hein Vixe Maria Esse pote aqui promete, hein Galera Vamos ver Vamos ver o que mais Ih, caramba Entrou um cara com 100 dólares aqui Nossa senhora 100 dólares Esse cara não tá pra brincadeira não, hein É muita grana que ele colocou E é aquilo Que eu sempre falo Apostando um pouquinho A gente também tem chance Eu já vou deixar a próxima aposta aqui também Certinha, beleza Vou colocar essa stat track aqui Vamos lá Pronta pra jogar Vou aceitar aqui Oferta de trade Vou já deixar a próxima, entendeu Porque aí depois a gente só aceita no celular Quando a gente for apostar Próxima aí Jackpot Próximo jackpot Beleza, hein Vamos aceitar aqui Beleza, show Vamos voltar pra lá agora Beleza, voltei Ó Teve um cara que colocou 8 dólares Outro 22 dólares O negócio tá fervendo, hein 181 dólares É muita coisa O pote anterior ali Foi de 300 dólares Cerca de nove Mais de 900 reais E esse aqui Já tá valendo 200 dólares É cerca de 600 reais, meu amigo É, grana pra caramba Vamos um biel Vamos um biel Um biel Tá com ticket 2.719 A 3.221 Vai um biel Vai um biel Uma com uma saravá Solta o pulo e sai fubá É agora que eu vou ganhar Esse jackpot Vai um biel Vai um biel Cruza os dedos Um biel Cruza os dedos Vai, 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 vai Vai mais forte Vai, vai Ah, não deu Não deu O cara ganhou E quanto que ele apostou Esse cara? O cara apostou 27 dólares apenas Caraca Levou uma bolada De 191 dólares O cara que perdeu 100 dólares Nossa Se lascou Se lascou muito Vai um biel Vamos lá Mais uma Mais uma Olha, esse aqui Foi um sortudo Esse cara Foi um sortudo Que apostou Só um pouquinho E levou Uma bolada Pra casa Esse maluco Que cagão Esse cara Nasceu com Virado pra luz Puxa vida Esse cara cagou Bom, eu já apostei Aqui minha AK-47 Deixa eu colocar A próxima aposta Aqui também Deixa eu ver O que a gente pode colocar Vamos colocar Uma AK-47 De novo Pode ser Vamos colocar ela De novo Mais uma aqui Pronto pra jogar Para a próxima partida Vamos que vamos Vamos lá Oferta de trade Oferta de trade Oferta de trade Vamos aceitar aqui Responder a proposta E aí depois É só a gente aceitar No celular No Steam Guard Eu sei que você tem Steam Guard também Você que assiste o canal Do um biel Que é seu sucesso E sua alegria E se você tá assistindo aqui Já deixa o like Que é legal O like é importante Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Opa Passei muitos aqui Opa Aí, agora sim Olha lá O Zanjetsu Apostou todas as chaves Aqui novamente O cara tá com sorte Com essas chaves Essas chaves aqui Estão dando sorte Pra esse cara Ele já ganhou O pote anterior Ali de 191 dólares É muita coisa O cara tá cagão demais Esse cara Tá cagão Pra caramba Tá muito cagão Mas não tem problema Agora quem vai cagar É um biel Escuta o que eu tô te falando Escuta o que eu tô te falando Ih, caramba Entrou uma galera agora O cara colocou 9,95 5,92 E 6,10 Jesus Apostei com Jesus Galera Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Jesus Me traga essa skin Porque eu estou precisando Amém Que legal Nunca postei com Jesus Rapaz Que bacana Bom, aqui entrou O Ericsson Ih, caramba Entrou a galera Ih, vai rodar Vai um biel Vai um biel Ah, moleque Ah, moleque Vai um biel Vai um biel Cruza os dedos Cruza os dedos Tá faltando torcida Vai um biel Vai um biel Ó, um biel chegando Vai um biel Ih, caramba Não deu Vixe, perdi de novo Quem ganhou foi o Zangetsu De novo Esse cara tá cagão, hein Ganhou 111 dólares Ora, bicho Esse cara aí Nasceu com o Toba Para a lua Certeza que nasceu Certeza Bom, vamos lá Vamos lá de novo Um biel vai aparecer ali Na listinha Porque um biel Um biel é um biel, né Vamos um biel É, galera A gente A cada aposta A cada vídeo Que um biel faz aqui A gente consegue tirar As seguintes conclusões Que às vezes Você apostando pouco Você leva Um montão Igual esses caras aqui Ó, tá vendo O cara ganhou 111 O outro aqui ganhou Olha lá 191 Depois 300 Ó, o cara levou 300 É muita coisa É muita grana, galera É por isso Então Por mais que às vezes Você não tem muitas skins, né Só que é aquilo Se você apostar uma vez E perder Já era Você perde tudo, entendeu Mas às vezes É aquilo que eu falo também A aposta Ela é grande Mas o ganho Pode ser também, entendeu Ó lá Entrou um cara com uma alp Worm God Vixe Maria Essa alp aqui StatTrek Pouco usada, ó O outro aqui Entrou com uma USP Orion Pouco usada Que é de 9,29 E uma Águas elementais, né Water elemental Elemental de água o nome, né Em português 4,16 Aí tem aqui a minha AK StatTrek Elite Build O B.O. é pobre Não aposta muito E tem aqui o maluco Que colocou Duas também Elite Build Que provavelmente Acho que foram as que eu apostei Na rodada passada Que eu perdi E uma Mac 10, ó Agora tá entrando a galera do dinheiro Que na verdade É o mesmo que esse cara Aqui, ó O cara colocou Duas Mac 10 Colocou uma M4 Atomic Loy Guardiã Fuel Injector USP Cyrex, ó O cara tá colocando Umas skins caras aqui Beleza Ele já encheu ali O pote dele Ele apostou 41 mais 15 A chance dele Tá bem maior Do que todo mundo É a desse cara aqui Porém todo mundo Tem um pouco de chance O Biel tem um pouquinho O Biel tem um pouquinho também Ó lá Tem duas também Headlines no jogo Eita Duas Headlines Entrou a Manowar Com uma Hyper Beast E uma M44 Griffin Galera Vixe Maria Agora que pega fogo E pega fogo Vai, moleque Agora, agora Ih, cara Me entrou até uma K47 ali Vai, um Biel Vai, um Biel Eu vou de olho fechado agora Eu vou de olho fechado, galera De olho fechado agora Pra dar mais emoção Não vou nem ver, ó Não vou nem ver Não tô nem vendo, galera Não tô nem vendo Tô nem vendo Vai, será que eu ganhei? Abre o olho Abre o olho Vai Perdi Que droga Pô, perdi, velho Não sei nem se eu passei perto Pô Perdi Vamos mais uma Vamos mais uma Não tem problema A gente vai ganhar agora Ó Vamos fazer o seguinte, hein 11.6 8.36 Vamos lá Vamos lá Tomara que Jesus esteja com a gente Também nessa aposta Cadê o Jesus? Jesus sumiu Jesus sumiu da aposta Jesus não é de apostar, né? O Jesus Não gosta de dinheiro O Jesus é o cara É que Que vive sem dinheiro Melhor, né? Porque não é um cara capitalista Vamos lá, galera Eu vou Aceitar oferta de trade Com a minha Royal Paladinha Ah, moleque Vamos lá Confirmar conteúdo da troca Aceitar troca E vamos que vamos Ok, 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 ok Ok, 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 ok Aí, beleza Agora, aceitar no Steam Guard É muito importante, não é mesmo? Ah, moleque Vamos ver Agora, muita atenção Porque nós Vamos fazer o seguinte, ó 50 dólares Já tem O Biel apostou pouco Entendeu? Olha lá O Biel tem Alguns tickets aqui Eles fizeram esse esquema Por ticket Ih, caramba O cara colocou uma 9 baioneta Feige Vixe Maria Esse aqui vai pegar fogo 342 dólares Eu estou até pensando em apostar um pouquinho mais Eu vou apostar Estou nem aí Essas duas AK headline aqui Eu vou apostar Eu vou ver se dá tempo de apostar nessa aqui Vamos lá Vamos, um Biel Vamos, um Biel Aceita rápido Aceita essas duas headline aqui Vai que eu ganho essa M9, vai, vai, aceita rápido Aceita rápido, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai um biel, vai um biel, vai um biel Vai um biel, não demora um biel Você tem 15 segundos pra aceitar um biel Se você quiser que essa redline entre nessa aposta Vai, 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 10 segundos Vai, entra um biel, entra um biel Vai, entra com as suas AKs Entra, só pra aumentar um pouquinho a chance, entendeu Pouca coisa, mas aumenta Vai um biel, vai um biel, entra Cadê minhas redline, caramba Entrou, entrou, beleza Vai, é agora um biel, vixe Maria A M9 vindo Olha a M9 vindo, a M9 chegando Vai um biel, vai, 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 vai Para Ih, perdi O cara perdeu também O cara perdeu O maluco ganhou com Não, não é possível O cara ganhou apostando 8 dólares A M9 Não acredito, olha lá todo mundo digitando Ali Nossa Nossa Nossa, o cara ficou chateado Olha só I go sell out what I have by this site Olha lá, o cara ficou até chateado com o site Velho, apostou a M9 e perdeu Coitado do cara, velho Fiquei chateado pro cara agora Apostou a M9 Mil reais, galera Mais ou menos, né Em média vale uns mil reais Esse M9 Puxa vida, hein Bom Espero que esse cara procure Jesus Porque depois que der essa perda dele aqui Ele vai ter que entrar aqui no perfil do Jesus, né O Jesus tá aqui, ó Esse aqui, esse aqui é Jesus Eu fiz uma aposta com ele Né Vamos torcer pra que fique tudo em paz com esse cara E não se esqueça O link desse site está aqui na descrição Conheça, beleza? Clica pelo menos pra você conhecer o site Né Você não precisa apostar Mas pelo menos clica aí no link E aí você é redirecionado pro site Pra você conhecer Pra você olhar as apostas também Entendeu? Não é obrigado a apostar Mas pelo menos entra Ok? Clique no quadradinho Assista mais vídeos do canal Muito obrigado pelo seu carinho Muito obrigado pela sua audiência Você está no canal do Um Biel Que é seu sucesso? É sua alegria Um forte abraço Dá like E se inscreva no Um Biel Se inscreva no Um Biel